Bebyshop! Swing que você gosta! Uh! Break it down! Break it down! Break it down! Mas quando não tem ninguém Na hora de romper o seu pungu Pula uma caneta que escura Dali-go! 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 Aumento sol no paredão Que as novinha que é revoada De copo e bebi na mão É se rebola, safada, roja, gerona Esquibanca, firme, é forte, posturada Tô com o paredão na mão É só botada nas danadas Aumento sol no paredão Que é revoada de copo e verbi na mão Desce e rebola safada Hoje é gerona, acho que banca firme é forte Posturada, tô com o paredão na mão É só botada das danas Você tirou sua vida, louca, chama de lançamento Solta o paredão, é revoada, é noite bar Break, 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 break Break, 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 break É fechão, break, break, break O suído que você gosta Se joga, break, break E se bala Você limita, joga, derra o pecho com um Descantar, mexe, quer que surra e cru Descantar, mexe, quer que surra e cru E vem, vem, vem E vem, vem Llegou o momento, baby, deve ter encontro Abaja a mesa, tô com a noção que eu fiz Sua receita, pera, amém Dari, go, dari, go, dari, go, go Aumento som no paredão Que é novinha, quer revoada De copo e verbi na mão Desce e rebola safada Hoje é gerona, acho que banca firme é forte Posturada, tô com o paredão na mão É só botada, nas danada, aumento Só no paredão Que é novinha, quer revoada De copo e verbi na mão Desce e rebola safada Hoje é gerona, acho que banca firme é forte Posturada, tô com o paredão na mão É só botada, nas danada Se pegar o seu fio, só que não é maluco Chapada de lançamento O som do paredão A revela de uma jovem Bota furando, babá Cara, que é trecha O swing que você gosta E vai, e vai, e vai, e vem, e vem, e vem Se jogue Eu vou te limitar a hora de reforçar um cúmulo Um cúmulo tão caliente que é o rai-lui Ensáñame se tiene naquitura Dale, go, dale, go, dale, go, go, yeah É o momento, baby, de meterlo No, de májame, se pode tomar um choque-liz, no Sube, sete, espérame Dale, go, dale, go, dale, go, go, yeah